São mais de 200 carros semi-novos, só na oficina fazendo a revisão para vir para o pátio. Mais 500 aqui nesse pátio aguardando você. É isso daí, são todas as marcas e modelos num só lugar. E você que está procurando o veículo, pode vir para a Romer, que é impossível você não encontrar o seu veículo e ainda quer a nossa operação giro rápido com a margem mínima. Como é que funciona o giro rápido e margem mínima? Diminuemos nossa margem de lucro, isso daí ganhamos no volume de vendas. E na parceria, né? Temos várias parcerias. Parceria aqui, você tem um ano de garantia. Pela Porto Seguro, é uma parceria em território nacional, você está garantido pela Porto Seguro. Certo. Fizemos outra parceria com a NT Corretoras de Seguro. Se você quiser sair com o seu veículo aqui assegurado, vai encontrar preços especiais. Também num preço muito especial. E muitas ofertas aqui, aguardando vocês com veículos, com preços lá embaixo. E estampado no vidro, aí você vem e escolhe o carro que você quer. Você quer um K, você quer um Ômega, você quer um Monza, você quer um Cadete. Você quer Cadete, você quer Blazer, você quer Ranger. Para ti, para mim, para nós todos. Tem para todo mundo aqui, está procurando fora de cá, vem para cá que você vai encontrar aquilo que eu falei. É quase impossível você não encontrar o seu veículo usado, revisado e ainda com um ano de garantia. É na Romer Multimarcas. É o Giro Rápido. Com a margem mínima. Avenida do Oratório. 3656, no Parque São Lucas. Telefone. 6911-6777. Detalhe importante, pode trazer o seu Semi Novo Comparto de Pagamento. Tem moto aí, traz a moto para levar o seu carro. Não perca tempo, é Romer Multimarcas. Lembrando, 6911-6777. Romer.